Então agora a gente vai para o último item que é falar. Então fale com todas as pessoas que você conhece e também com as pessoas que você ainda não conhece. E não faça pré-julgamento de nenhuma delas, pois elas podem ser um cliente ou um distribuidor em potencial. Depois que você conquistar o interesse das pessoas, você pode compartilhar os seus resultados com o uso dos produtos e aproveitar para agendar encontros e convidá-la para diversos eventos da Herbalife. Você também pode pedir indicações e informações de outras pessoas, isso tudo para ampliar a sua rede de contatos. Então a melhor maneira de começar é falando com as pessoas que você já conhece, ou seja, as pessoas da sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho e lazer. E por que você vai começar com elas? Elas já te conhecem, elas sabem que você é uma pessoa de confiança, elas sabem como você estava antes de começar a usar os produtos. E esse grupo é o que a gente chama de círculo de influência e é com ele que você pode começar a construir o seu negócio. Porque você já se sente mais à vontade com essas pessoas e você vai ter esse desejo de falar sobre a Herbalife e sobre os resultados que você obteve com os produtos. O importante é você montar a sua lista quente, que é o seu círculo de influência. Eu, por exemplo, quando eu comecei, montei uma lista com 300 nomes. E quando me pediram isso, eu disse, nossa, será que eu conheço tantas pessoas assim? E me deram algumas dicas. Me pediram, por exemplo, para eu pegar o meu celular, ver os números e o nome das pessoas que estavam no celular, dos meus parentes, das pessoas que tenham participado comigo de alguma equipe de trabalho, equipe esportiva, as pessoas que frequentam o mesmo clube que a gente frequenta, as pessoas que fazem academia junto com a gente, os meus antigos colegas de escola, de faculdade, os meus amigos e vizinhos, os meus velhos amigos e os meus ex-vizinhos, né? E pessoas que a gente costuma presentear. Contatos profissionais que às vezes a gente faça, como por exemplo, a gente vai num dentista, a gente pode gerar um contato, num cabeleireiro também, a gente pode colocar lá na lista quente. Mas o importante é que você faça a sua lista. Depois que a sua lista estiver pronta, você pode conversar com o seu círculo de influência pessoalmente ou por telefone, até porque elas já conhecem, elas já confiam em você. E aí você vai falar com elas sobre os resultados que você obteve com os produtos e também o resultado de outras pessoas. As pessoas, elas têm uma tendência natural de se interessar por histórias de sucesso e elas se sentem inspiradas por elas. Então fale como você se sentia antes de usar o produto. Sobre a sua redução de peso ou ganho de peso, sobre as mudanças que você teve na sua aparência, no seu bem-estar, na sua autoestima e confiança. Pergunte se elas gostariam de conhecer os produtos e se elas também conhecem pessoas que estão precisando reduzir peso, ter mais disposição, melhorar a aparência ou que gostariam de começar uma oportunidade de negócio. Se elas demonstrarem interesse, ofereça os produtos e fale dos benefícios. E aproveite também para oferecer a oportunidade de negócio. Depois que você falar com todo o seu círculo de influência, procure conversar com outras pessoas, aquelas que você ainda não conhece. Mas fale com todo mundo. Não prejulgue achando que a pessoa não vai se interessar. Às vezes, os melhores clientes e distribuidores, eles surgem dos grupos que aparentemente nem estavam tão interessados. O vestir vai ajudar que as pessoas se identifiquem como um distribuidor independente da Herbalife. E isso vai gerar uma conversa com elas, que é um passo importante para o falar. Mas a Herbalife oferece muitos itens de marketing e vendas que podem falar por você, mesmo que você não esteja presente. Por exemplo, se permitido, deixe folhetos, catálogos, o seu cartão de negócios que lhe identifique como um distribuidor independente da Herbalife, as folhas de autoavaliação nos balcões de lojas, em locais públicos e privados, o adesivo no seu carro. Mas não esqueça de colocar a sua informação para contato, porque tem distribuidores que às vezes fazem tudo isso e esquecem de colocar um telefone para as pessoas entrarem em contato. E todo esse material de vendas e marketing, todos nós podemos encontrar no site myherbalife.com.br. Como falar com as pessoas que você ainda não conhece. Então, essas pessoas, elas virão até você através de uma das formas que você escolheu para falar sobre os produtos ou a oportunidade de negócio da Herbalife, que pode ser um botão ou algum dos itens de marketing e vendas que a gente citou anteriormente. Pergunte qual é o interesse dela e faça uma apresentação no local que for mais conveniente a ela. Ou então, convide-a para assistir a uma apresentação da Herbalife. Se você está começando, peça a ajuda do seu patrocinador para apoiá-la nas suas primeiras apresentações. E existem muitas maneiras de fazer uma apresentação. Você, por exemplo, pode fazer uma apresentação individual, contando a sua história de sucesso a uma pessoa, mostrando o catálogo de produtos. Ou pode também convidar as pessoas para participar de uma reunião de oportunidade Herbalife, que é a HOM, a festa shake, ou uma demonstração de nutrição externa. Ou seja, uma das maneiras divertidas que a gente tem para apresentar os produtos da Herbalife e a oportunidade de negócio. Você pode ainda convidar o cliente potencial para assistir o DVD, você merece muito mais. Ou os diversos vídeos que a Herbalife oferece. Por exemplo, o vídeo dos eventos, das viagens de incentivo, que são incríveis, das promoções e muitos outros. Em todas as suas apresentações, conte sempre a sua história de sucesso com o uso dos produtos e dos seus ganhos. Mas de uma forma simples, porque o que vende são os resultados. Então você pode estar se perguntando, como é que eu vou alcançar as minhas metas pessoais usando o método Use Vista e Falhe? Não se esqueça que cada etapa no plano de marketing tem o seu próprio nível de compromisso e esforço necessário para conquistar novos níveis de ganho. Então, por exemplo, eu e o Nuno, durante um tempo, nós ficamos no nível de Guedes. E o nosso foco passou a ser o nível de presidente. Quando a gente esqueceu que o próximo passo é a equipe de milionários. Então eu não poderia estabelecer metas para presidente quando eu ainda tinha um nível para chegar, que era o nível de milionários. É por isso que é importante você elaborar o seu plano de ação com os itens Use Vista e Falhe para o nível que você quer alcançar. Naturalmente, é preciso trabalhar com empenho hoje e todos nós sabemos disso, para gerar os ganhos que você deseja obter amanhã. Só para concluir, eu vou compartilhar um pouco da minha história como exemplo. Eu e o Nuno, nós estamos nesse negócio há 17 anos no nível de presidente. O que nos permite ter um estilo de vida inacreditável. E quando nos perguntam o que a gente fez para obter todo esse resultado, simplesmente falamos que usamos os produtos todos os dias. Todos os dias, gente, e todos os produtos. Que todos os dias a gente também sai de casa pronto para gerar mais um contato. E para isso, a gente usa todas as ferramentas disponíveis que a Herbalife nos oferece para promover a marca e falarmos com todas as pessoas sem prejugar ninguém. E se a gente faz isso todos os dias, por 17 anos como a gente faz, eu tenho certeza que da mesma forma que aconteceu com a gente, você também vai poder tirar proveito do que a gente acredita ser o melhor plano de marketing multinível do mercado. Então eu desejo sucesso a todos vocês e boas vendas!